Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por você ter sabedoria E de mudar a minha história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer Obrigado Jesus por meu direito de viver Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Em cima a gente, palma da mão Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Obrigado Jesus por conceder sabedoria E de mudar a minha história Obrigado meu Jesus Obrigado Jesus por me ajudar o mal vencer Obrigado Jesus Beleza, beleza, beleza Obrigado Jesus por todo o bem que o Senhor faz E de me dar saúde e paz Quem é de Jesus na palma da mão Obrigado Jesus por mais um dia de alegria Obrigado Jesus por mais um dia de vitória Seu domingo não será mais o mesmo Tudo agora com Tony Ávila Participação Liana Cardoso Entrevistas, dicas, links de São Paulo e Brasília Defesa do consumidor, negócios e oportunidades E um clima super descontraído com a participação do ouvinte Fazendo parte do programa Todos os domingos a partir das nove da manhã Tudo agora com Tony Ávila Aqui na Tudo FM Tudo FM Aqui O Trabalhador tem voz Momento do Trabalhador De segunda a sexta A partir da uma da tarde A apresentação A informação em tempo real 24 horas de notícias www.politicabahia.com.br Para animar a sua tarde Ele chega com tudo E só toca as melhores pra você De segunda a sexta Às duas da tarde Toca tudo FM Tudo FM Todos os domingos a partir de uma da tarde Prêmios Entrevistas Tem Domingo Milionário Domingo Milionário Domingo Milionário Apresentação Foi Espírito no lado do FM Domingo Milionário Oferecimento Net English Idiomas 3321-2902 Pra toda Bahia Ouvir Rede Tudo 3533 9600 Essa é a Tudo FM A mais alegre Toda PM Me contagia Toda PM E a minha paixão Toda PM No coração Toda PM O dia todo Todo dia Que energia E alegria O dia todo Todo dia Que energia E alegria A mais alegre Toda PM Me contagia Toda PM A minha paixão Toda PM No coração Toda PM O dia todo Todo dia E energia E alegria O dia todo Todo dia Vem com a tudo Vem com a tudo Tudo FM A minha rádio é tudo 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 FM Feirão Feito Ou ser 360 100,7 No seu rádio Tudo FM Tudo FM Tudo FM Agora 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 Você fica por dentro Das principais informações Do mundo automotivo Aqui No seu rádio Rádio Alto Apresentação Paulo Brandão E Beto Mendes Beto Mendes Paulo Brandão Tudo 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 Opa Bom dia Está começando aqui Na rádio tudo FM 100,7 O programa Rádio Alto A voz do seu carro Este programa vai voar Todos os sábados Das 10 Ao bom dia Eu sou Paulo Brandão Aquele mesmo Do programa TV Alto Que estou apresentando Agora Pau a pau Na TV Bande Bahia Em Sergipe E Aqui no estúdio Comigo Está Beto Mendes Que é Radialista Amigo O cara tem Tempo Para burro De rádio E é que Ele vai dividir Todas as informações E dicas do segmento A escala do programa Hoje é o seguinte Você vai saber tudo Sobre a 12ª feijoada Alô Imprensa Depois disso Você vai ficar ligado Por Beto Tem Daniela Pérez Ailson Limo Diego Pitomo Luiz Guimarães Pedro Marquezine E eu Também quem veio Estar aqui No estúdio É Duda Godinho Mas só que ele não aparece Viu Ele fica sempre Se escondendo Nós vamos dar Todas as dicas Para você começar Bem o ano Pois vamos combinar O ano começou Agora na quarta-feira De cinza Não vai malandro Já descansou? Porque da agora Para frente O coro vai comer Se ligue Pois vai ser Um seu programa E no final Você ainda vai saber Qual é a música Mais tocada Na rádio Tudo FM 100,7 Durante essa semana A partir de agora A partir de agora O Rádio Alto Começou Rádio Alto Aqui na Tudo Tudo é PM Paulo Brandão Fala Beto Muito, muito, muito Bom dia Paulo Brandão Que beleza Mais um sábado de festa Mais um sábado bonito Desse Enolarado Lindo E aproveitar Paulo Como você falou O ano começou Quarta-feira Então você Que estava naquela De festa De festa Acabou Vamos trabalhar Agora vamos produzir Porque o país precisa disso E o programa Rádio Alto Está aqui Para lhe informar Com dúvidas Sobre seguro Avaliação Direito do consumidor Consórcio Você quer adquirir Seu bem em 2017 Pode ligar hoje Tem um especialista Aqui de consórcio Que vai falar tudo Para você E o programa Rádio Alto É com a gente Você vai ligar No 35339600 Eu falei O telefone Dá tudo 35339600 Rádio Alto Aqui na tudo Manda também Seu e-mail Para a gente É tvautobahia Arroba gmail.com Esse é o site O e-mail Que você pode mandar Suas dúvidas Críticas Sugestões Para o programa Rádio Alto Pode passar Estamos aqui A sua disposição Ô Beto Eu queria O whatsapp Qual é É o 9971 99971 1007 Esse é o Whatsapp Da TudoFM 99971 1007 Esse é o whatsapp Você pode mandar Suas informações Suas dúvidas Estamos aqui Para responder Para vocês Ô Beto Vou dar mais Uma dica Aqui Anote aí Rapaz tvautobahia Arroba gmail.com Esse é o e-mail Para você mandar Suas dúvidas Sugestões Críticas Para o programa Agora se você Perdeu o programa Se você Perdeu o programa Não fique triste não Você vai entrar No nosso site Anote aí De novo www.tvautoweb.com.br Repita Beto Por favor www.tvautoweb.com.br www.tvautoweb.com.br Manda pra gente Vai lá Que você vai Acompanhar tudo Tanto da rádio Quanto aqui Da TV também Bom O nosso time De construtores Da PESA Já está quase Todo pronto Aqui Para que você Possa tirar dúvidas Quando o assunto Falta o móvel Moto Caminhão Acessório Figuro Corrida Carro de corrida Mercado de usado Rapaz Você vai perguntando E a gente Tudo que for ligado A duas Quatro Dezoito Roda Você pode mandar Pra cá Ainda não chegou Por isso que não está Pronto ainda Daniela Pérez Mas deixa ela chegar Pra gente fazer o Oba Oba dela Agora eu vou começar Aqui com Ailson Lino É o nosso consultor Da área de consórcio Se existem Três caras No Brasil Que entende De consórcio Um está aqui Comigo agora É o Ailson Lino Bom dia Ailson Bom dia Paulo Bom dia a todos Aqui presentes Bom dia Toda a galera Aí ouvinte Da Tudo FM Desse programa Extraordinário Tá na TV Agora no rádio E tá no mundo Tá na vida É uma maravilha Parabéns Paulinho Toda a produção Pelo excelente programa Estamos aqui A disposição Pera aí Ailson Antes de mais nada Como eu faço Com todo mundo Eu queria que você Explicasse O que é que Ailson Lino Faz Bom Eu sou Paulo Valente Eu faço Graças a Deus Um monte de coisas Hoje a gente tem que Tá Batendo A bola Chutando pro gol Defendendo Pegando a grande Gandula Fazendo de tudo Pra que a gente Possa realmente Driblar aí Os percalços Da vida Evoluir E aprender Um pouco de tudo E sobretudo Passar A grande A grande Lência Aprender E passar Na área de consórcio Você dirige o que? Eu dirijo hoje 35 concessionárias De automóveis Espalhadas pelo Brasil Em quatro estados Que é Bahia Ceará Pará E nas Minas Gerais A gente representa Seis marcas Que são Chevrolet Volkswagen Renault BMW Toyota E HB20 Hyundai Hyundai Então nós temos aí Nessas concessionárias Várias equipes De consórcios Espalhadas no Brasil Somos os pioneiros Em venda de consórcio Pela televisão Somos os campeões Em venda de consórcio Durante 25 anos E todo o tempo Não somente Campeão de venda Mas campeão Também Campeões Nós somos De contemplações De cursos De consórcios Nós somos Na verdade Uma escolinha De consórcios Espalhadas aí Para o Brasil Eu não disse Que se tivesse Três caras No Brasil Um estava aqui Sentado com a gente Agora Está aí Só para você aprender Como diz o Cearese Está se temando Está se falando Está se temando Está aí Engraçado Paulo Você observou Que são as melhores Marcas Como eles trabalham Só as melhores Estou quieto Mas a gente Nós vamos caminhar Segundo é Diego Pitombo Eu botei Diogo Pitombo O nome é Diego Pitombo É o nosso consultor jurídico Parece artista de cinema É mesmo Mas o cara é Advogado Especialista Em direitos Do consumidor Você está com dúvida? Você está pensando Que eu estou falando Que é papo bobo? Aproveite Liga agora Que ele responde Diego Qual é a sua praia? Bom dia Paulinho Bom dia Nossos amigos e companheiros Aqui de bancada Bom dia ouvinte Primeiramente Estreando aqui Então Devo dizer Que é uma honra Fazer parte dessa equipe Extremamente qualificada Mas vamos Sem muita Sem muitas É É Muitas conversinhas Vamos lá Para a parte que nos interessa Né Bom A gente Tenta acrescentar aqui A todos Ouvintes Todos nós Somos consumidores Então Essa parte De relações de consumo Sobretudo Na venda de automóveis Parte de consórcio Também Tudo isso É uma relação de consumo Então A gente está aqui Para acrescentar Exatamente nesse Nesse Quesito Né Então Vocês que Vocês que tiverem Suas dúvidas Em relação a Compra Venda Consórcio Pode mandar para a gente Aqui que vai ser Muito bem recebida Obrigado Diego E já já A gente Tem coisa para você Luiz Guimarães Da Checar É nosso Consultor De segurança Veicular Já Teve aqui Duzenta Vezes No programa Mentira Essa é a Quarta E Se você está Com uma dúvida Alguma dúvida Sobre Segurança Veicular Liga para o Cara Ele está aqui Ele responde Na hora Está ok Fechado Bom dia Luiz Muito bom dia Paulinho Bom dia Ouvinte Da Tudo FM Bom dia Companheiros de Bancada Então A satisfação Está compartilhando Aqui com você Essa mesa Paulinho E está aqui Com os profissionais De referência Para a gente Poder estar Explanando aí A dúvida Do ouvinte E está trazendo Também Essas matérias Essas novidades Que você tem Reservada Para o programa De hoje Paulo É um prazer Estar aqui O que tiver De dúvida Com vistoria Segurança Veicular Vistoria Para o DETRAN Assim como Também dúvidas De tramitação De processos Dentro do órgão De trânsito A gente está aqui À disposição Para estar Tirando as dúvidas Ouvinte Bom dia a todos Valeu E agora Acelera fundo Meu irmão Que está chegando O cara É Pedro Marquezine Já esteve aqui Com a gente É o nosso consultor Especialista Em esporte Automobilístico Em geral Botou velocidade A gente chama o cara Porque Se tem Outro alguém Que conhece Sobre esporte Motor Eu não conheço Eu conheço Esse cara Que está aqui Sentado aqui Do meu lado Bom dia Pedro Bom dia Bom dia Paulinho Bom dia Que a bancada Hoje está recheada Hoje de consórcio A direito Meu amigo Pode ligar Que você será Explodido Meu amigo Um abraço Um prazer Estar aqui Pela segunda vez No programa Graças a Ricardo Até hoje Estou tomando Um sorrisado Tanta feijoada Que eu comi Entendeu Não foi sua Foi dele Ele disse Que me ligou Disse Rapaz você É um enrolão Viu Viu Depois Você está vendo Com suas coisas Abertos Temos preseitos Só olhando Mas aí Para o mundo Do automóvel Tem aí Muita coisa Começando agora No mês de março Como a Nasca A Fórmula 1 Moto GP Que são as três Categorias da Moto GP Que é a Moto 2 A Moto 3 E a própria Categoria Rainha A Fórmula 1 Começa agora Dia 26 de março Mas os testes Já estão acontecendo Lá em Barcelona E a coisa Está abar Hoje o coro Vai comer E aqui no Brasil Também Todas as categorias Que existem no Brasil Como a Mitsubishi Que para mim É o maior exemplo De competição no Brasil A Stock K E outras categorias Que existem E nós Aqui de Salvador Ainda estamos Engateando em automobilismo Mas vamos falar Mais para frente Um pouquinho De Fórmula 1 Obrigado Pedro Vamos nessa Beto Ok Você participa com a gente Ligando para o 35339600 O telefone Dá tudo Para você Não esquecer 35133 9600 Tudo FM Participe Ligue Mande suas mensagens Tire suas dúvidas Hoje é o dia Você que tem dúvidas Sobre carro Pode ligar para cá Porque o programa Rádio Alto Está aqui para lhe ensinar Tudo Nosso WhatsApp É o 99971107 99971107 Liga para cá Estamos aguardando Sua ligação E vamos falar agora Da 12ª feijoada Da Lua Imprensa Paulo Brandão Que festa linda Como você coloca Sempre Paulo Onde os profissionais Da área Só se encontram De caju em caju E você consegue Paulo realmente Agregar Na sua 12ª edição Da Feijoada Lua Imprensa Que é uma questionada Pela Toyota Realizada no dia 23 de fevereiro Lá na quinta-feira Do carnaval É quinta-feira Do carnaval Imagina Lá no quartel de Amaralina Uma festa Onde Paulo Brandão Consegue agregar Os jornalistas De todos da Bahia Em todas as áreas De imprensa É Uma área Uma área Feita para o mar Olha o lugar Que Paulo consegue Agregar Os menores profissionais Da Bahia No quartel de Amaralina Virado para o mar Abençoado Pela mãe Emanjá Né cara Uma edição De 2017 Homenageou 50 anos Da Tropicália Novamente Uma ação social Foi realizada Por o GAC O grupo de apoio A criança com câncer Para ajudar as crianças Carentes Mais de 500 pacotes De fraldas pediátricas Foram arrecadadas Os efetores Patrocinadores Ricardo Bastos Diretor de comunicação Da Toyota do Brasil Anderson Costa Gerente de comunicação Da Toyota do Brasil Receberam convidados Juntamente com Rosana Singer E Paulo Brandão Organizadores da festa Da 12ª feijoada Alô e Prensa Vamos ouvir a matéria Feita pelo jornalista Igor Dantas Sobre a 12ª feijoada Alô e Prensa Já se tornou Uma tradição Pré-carnavalesca O abre-alas Do carnaval Para os jornalistas Se chama Feijoada Alô e Prensa A ideia lançada Pelo jornalista Paulo Brandão Há quase 30 anos Atrás Permanece com o mesmo brilho A oportunidade De discutir pautas E falar sobre O que há de novidades E tendências No cenário Sempre com o bom Tempero baiano Da feijoada Do acarajé E das boas companhias A festa realizada Mais uma vez No espaço de eventos Do quartel de Maravina Em Salvador Teve um padrinho A altura O multi-instrumentista Armandinho Macedo Marcou presença E falou sobre a importância Da proposta Rapaz A imprensa Tem um papel importantíssimo Nessa grande festa É ela que manda O que está acontecendo aqui Para fora E esse carnaval Vai para o mundo inteiro Isso aqui é a história nossa É a história da Bahia É a história do trio elétrico Dos blocos áfricos Eu acho que tem que A Bahia tem que estar Manifestada A nossa alegria A nossa cultura A nossa grande festa E a imprensa É responsável Até quem não é baiano Faz questão de provar Deste tempero Ricardo Bastos Diretor de comunicação Da Toyota Brasil Patrocinadora master Do evento Veio direto de São Paulo Para participar da feijoada E ressalta O respeito Que a montadora Tem pelo público Da terra Revela até Que vem surpresas Por aí Olha eu disse ao Paulo Brandão Que a feijoada dele Ela é muito emblemática Ela abre o carnaval Então estar presente Apoiando esse evento Aqui em Salvador É muito importante para nós A Bahia tem sido Muito boa com a Toyota A gente tem uma participação De mercado aqui Muito acima da média nacional É um mercado diversificado Toda a linha da Toyota Presente aqui Nossos concessionários Eu acho que Não é o momento de crise Que vai nos abater Eu acho que a gente Usa o momento de crise Para se tornar mais forte Que na volta da economia A gente vai voltar Bem bem estruturado E é isso que a Toyota Vai fazer em 2017 Aqui na Bahia Luiz Parente Da Checarra Vistorias Automotivas Também patrocinadora Do evento Ressenta um dos pontos Mais importantes Do encontro O elo É Eu estou vendo Que tem amigos De cabelo branco Amigos antigos E amigos novos Amigos como eu Que são recentes E aqui a minha filha Que é mais uma amiga Que está ainda Aprendendo a falar Na rádio Né papai Você pode dar Seu depoimento Esse emblema Que Paulo trouxe Aqui para a Bahia Para Salvador A gente está muito satisfeito Em estar podendo compartilhar Esse momento Claro que para falar Sobre história E esse relacionamento Entre amigos Ninguém melhor Do que o próprio Anfiteão Ele não parou quieto Nem o segundo Meu amigo Mas encontrou um tempinho Para falar conosco Sobre esses tantos anos De celebração O que há de melhor Para a imprensa Para nós jornalistas E para os convidados Também que não são jornalistas Mas que participam Na nossa vida E assim seguiu O Abre Alas Do Carnaval Baiano Um dia de celebrações Um dia para festejar Entre amigos Na tradicional feijoada A lua imprensa Até o ano que vem Em especial Para o Rádio Alto Da Tudo FM E Gordantas Rádio Alto Aqui na Tudo Tudo FM Vai trocar Ou comprar Um veículo usado Para sua segurança Antes de comprar Passe na Checar Vistorias Faça a vistoria cautelar E tenha um relatório Completo Da vida do seu futuro veículo Não compre Gato por lebre E para você que vai vender É muito mais fácil E rápido Você oferece confiança E segurança Para o seu cliente A Checar Vistorias Atende também Em domicílio Checar Vistorias Automotivas Rua Numa Pompilho Bittencourt Pernambuéis Telefone 71318 5634 Rádio Alto Aqui na Tudo Tudo FM Beto Mendes Tudo Tudo Beleza 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 Em Salvador Na Bahia São 10 horas e 25 10 e 25 Liga pra gente Olha o telefone Tocano Nosso telefone Da Tudo É 33 3533 9600 3533 9600 Liga pra gente A primeira pergunta A primeira pergunta Sabe quem é Foi feita por Cristina Valente É para o nosso amigo Ailson Lino Alô Por que consórcio É tão complicado Tem regra Tem regra de mais Tem regra de mais E você pode me explicar Como é que eu faço Para comprar um carro Porém só tenho 500 reais por mês Maravilha Muito obrigado aí A nossa Ouvinte Cristina Uma pergunta muito bacana Muito bem elaborada E eu diria pra você Que tudo que é complicado É o que a gente não conhece Quando a gente conhece As regras que você se refere Aí Tudo descomplica Não é verdade Então o consórcio Tem a regulamentação Para que possa dar segurança Ao consorciado A administradora de consórcio E todos envolvidos No processo E você que tem Que dispõe de 500 reais Por mês É exatamente Esse cliente Que o consórcio Tem Esse cliente Que a gente Está de fato Como é que chama Vendendo Procurando 500 reais Se você pode pagar Uma parcela De um carro De 30 mil reais Um carro popular Por exemplo A parcela Pode começar De 500 reais Após o lance Se você tiver dinheiro Para dar lance A partir de 10% Você pode reduzir ainda Essa parcela Se você não tiver dinheiro Para dar lance A gente disponibiliza Até 10% Da própria carta de crédito Para viabilizar A sua contemplação E você tira Tenha ficado feliz Está legal Bom Agora a pergunta Ei lasqueira O povo está ouvindo Está ouvindo a gente Está Está perguntando Pergunta agora Para Diogo Pitombo É Veio de um Veio pelo WhatsApp Do amigo Edson Culé Esse cara É de lá É de lá É de lá É de lá Exatamente O irmão dele Era do Comunicação Exatamente É o próprio Edson A pergunta é o seguinte Eu perdi os meus documentos Do carro Do carnaval Eu dei moleza Eu perdi o documento Com carteira Identidade Cartão O que é que eu faço Agora Doutor Edson Isso é muito recorrente No carnaval As pessoas Às vezes Se passam um pouquinho Às vezes Tem Casas de furto No seu caso Que você relatou a perda Você deve procurar Primeiramente Uma delegacia Para comunicar Essa situação Da perda Ou você tem Uma forma mais prática Inclusive de fazê-lo Que é você fazer Pela internet A questão da perda Você pode entrar No site da Secretaria De Segurança Pública E lá você pode fazer No caso de ROU Por exemplo Já funciona diferente Por que eu digo Que você tem que procurar A delegacia mais próxima De onde você acha Que perdeu Porque Primeiro porque Às vezes Uma vez um cliente Me comunicou Uma situação dessa E eu perguntei Onde é que ele acha Que ele perdeu Ele falou Doutor Se eu soubesse Onde eu perdi Eu não tinha perdido Então eu digo assim Onde você acha Que você perdeu Se foi na Barra Foi na Aldina Você tem que procurar A delegacia mais próxima Porque lá É a circunscrição De onde aconteceu O fato Certo Mas como eu disse Anteriormente Hoje a Secretaria De Segurança Pública Ela habilita Que você faça Esse comunicado De perda Através da internet Muito mais prático Você não precisa Sair de casa O segundo passo É você comunicar Os órgãos de restrição Ao crédito Que você teve Esse documento Roubado Ou furtado Ou perdido Por quê Porque hoje Você evita Uma situação De fraude Hoje se uma pessoa Que tiver achado Seu documento Por exemplo E você não tiver Comunicado O Serasa O SPC Ele pode fazer Uma compra Em seu nome E isso pode Trazer Alguns problemas Futuramente Então você comunica Essa perda Logo ao SPC O Serasa E outros órgãos De restrição Ao crédito Para que você Fique coberto Nesse sentido Terceiro passo É você ligar Imediatamente Não nessa hora Necessariamente Você tem que ligar Imediatamente Para a sua operadora De cartão Para fazer o bloqueio Para que a pessoa Que evitar Que uma pessoa De má fé Use seu cartão E por último A parte mais chata Que é você solicitar A cada órgão A sua segunda via De documentos Eu estou dizendo Vou tirar uma dúvida Acontece muito carnaval Inclusive com uma amiga minha Ela é da Suíça Estava passeando No carnaval da Bahia Ela foi assaltada Literalmente Dentro do bloco Levaram o celular dela Nesse caso O bloco tem alguma responsabilidade? Sim Essa pergunta Também bastante pertinente O bloco Ele como um prestador De serviço ali Entretenimento Ele tem a obrigação De garantir aos foliões As pessoas que compram O abadá A pulseira Ou o que quer que seja Ele tem a obrigação De garantir a segurança Conforto Então qualquer tipo De evento danoso Qualquer situação Que cause um prejuízo Como por exemplo Um roubo de celular Tem que ser comunicado Certo? Tem que fazer Os mesmos procedimentos Que eu falei aqui Mas você tem que comunicar Inclusive ao bloco Para que ele tome as providências Claro que todo evento Que você narra E você precisa De uma prova Você não é somente Chegar e dizer Roubaram Bom, se você não tem Uma testemunha Se você não tem Uma câmara de segurança Um registro eficaz Que garanta isso Você não tem como Obrigar a pessoa A lhe indenizar Mas se você De fato tiver Bem municiado Em relação a essas provas Você está bem coberto Sim É complicado Mas vamos nessa A lei garante Virando a mesa aqui agora Luiz Guimarães Da AXK Luiz Um ouvinte aqui Com o final do telefone 3342 Ele fez duas perguntas Para a gente Quais são os valores De taxas cobradas Pelo Detran Provavelmente Para a vistoria do carro E o laudo do Detran Serve também Para cautelar Muito bom dia Qual o nome do ouvinte? É o Edson Não, não Deu só o celular 3342 Deu só o telefone É o anônimo Então respondendo a essa pergunta A vistoria hoje Ela tem um valor De 150 reais E o procedimento Que é feito Dentro da vistoria Para o órgão de trânsito Para o Detran É muito similar A vistoria cautelar Ela pode sim Ser complementada Isso sem nenhuma adição A gente consegue Dar essa informação No mesmo momento E é um momento importante Que a gente até Disponibiliza O nosso pátio Em Pernambués Para essas negociações Porque você pode Ali já fechar a negociação Saber da procedência Do veículo Se existe algum Fator restritivo E no mesmo momento Com esse laudo de vistoria Já usar no Detran Para fazer a transferência Do carro A diferença Beto É As consultas Que são feitas No laudo cautelar Há consultas a mais Como restrição judicial Restrição administrativa A gente analisa Os pontos De estrutura Do veículo Para saber Se esse sofreu avarias Ou se está Em condições Perfeitas de uso Garantindo A segurança Do motorista E da família Dos que acompanham Então a maior diferença São essas consultas E a verificação No próprio veículo Dúvida minha aqui Se eu compro um carro Na Bahia Em Salvador E quiser levar esse carro Para São Paulo Essa vistoria cautelar Ela garante? Ela garante Tanto aqui Quanto lá Inclusive em São Paulo Esse comércio Não se compra um veículo Sem antes fazer a vistoria Ele já tem isso Como cultura Um Fusquinha Que seja vendido A Ferrari Ambos levam O cedo de garantia Das empresas De vistoria Esse laudo Sim é válido Agora o laudo Ele tem a validade No momento Que é feita a vistoria A gente não garante As futuras alterações Mas até aquele momento A gente garante As informações E você pode apresentar Em outro estado Sim Beleza Luiz Marvel Fiat A sua concessionária Fiat na Bahia Todo show ruim Promoção E mais A melhor avaliação Do seu carro Está na Marvel Fiat Se vai fazer o serviço Fiat O endereço é aqui Marvel Fiat Vale do Canela 3270-6666 E Caminho de Areia 311-4550 Marvel Fiat Agora está na hora Do tim-tim-tilim-tim-tim Vamos faturar Com você tesoura Não saia daí Rádio Alto Volta já Todo sábado Das 10h ao meio-dia Paulo Brandão Comanda o Rádio Alto As principais informações Do mundo automotivo Aqui no seu rádio Rádio Alto Todo sábado 10h da manhã Tudo é PM Pra todo mundo é o predileto De ofertas é repleto Em serviços é completo Predileto, repleto, completo Alto Shopping está voando A gente sabe que é o maior Mais de 1.100 mil novos O melhor com certeza As melhores empresas Referência, qualidade e garantia Alto Shopping E tá voando maior O melhor em semi-novos da Bahia Chegou em Salvador Boxcar Shopping O centro automotivo do seu tempo Equipamentos modernos Mecânicos qualificados E a melhor localização da cidade No estacionamento do Salvador Shopping Enquanto você faz suas compras Passeia ou vai ao cinema A Boxcar Shopping Faz a manutenção do seu carro De segunda a sábado Das 9h às 22h E domingos Das 13h às 21h Boxcar Shopping Visio G1 do Salvador Shopping 30336002 Programa Luz da Madrugada De segunda a sexta Das 23h A 1h da manhã Na apresentação Bispo Bruno Leonardo Princesa das Baterias A melhor opção Para manutenção de carros nacionais Importados ou utilitários E off-roads Serviços de mecânica Elétrica, eletrônica Peças, pneus e claro Baterias A princesa revendedora Autorizada das Baterias Moura e Eliá Princesa das Baterias 44 anos Cuidando bem do seu carro Salvador e Estrada do Gogo Telefone 3369-3369-3995 Vai trocar ou comprar um veículo usado? Para sua segurança Antes de comprar Passe na Checar Vistorias Faça a vistoria cautelar E tenha um relatório completo Da vida do seu futuro veículo Não compre gato por lebre E para você que vai vender É muito mais fácil e rápido Você oferece confiança e segurança Para o seu cliente A Checar Vistorias Atende também em domicílio Checar Vistorias Automotivas Rua Numa Pompilho Bittencourt Pernambuéis Telefone 71318-5634 Agora você pode ter a tudo Na palma da sua mão Baixe o nosso aplicativo No seu celular Pela sua Play Store É só procurar Tudo FM Tudo FM Seu veículo pode precisar De uma proteção lá de cima E se estiver na terra A gente acha A GTBlock Rastreamento Inteligente Via satélite Oferece a mais moderna Tecnologia de ponta Em rastreamento Contra roubos e furtos De carros Motos Vans E caminhões Através da nossa Central de atendimento 24 horas Monitorando seu veículo Ou sua frota Em tempo real Ligue 3342 4343 Ou acesse www.gtblock.com.br Restaurante Iemanjar A tradição mais gostosa De Salvador O requinte e conforto Para o seu almoço Ou jantar Sempre num ambiente Bem aconchegante Avenida Otávio Mangabeira Praia de Armação Telefone 3461 9010 Todos os domingos A partir de uma da tarde Prêmios Entrevistas Vem Domingo Milionário Domingo Milionário Apresentação Fui Espirulado Do FM Fiat fácil Fácil Marvel Fiat novinho Zerinho Marvel Fiat em promoção Marvel 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 Certificação DECRA, Autossar de completa pra você. Seminovos, oficina e consórcio, Heitor Dias e Ponoco. Consulte condições. Rádio Alto, aqui na Tudo. Tudo FM, Beto Mendes. Paulo Brandão. Rapaz, não sou eu não, quem vai falar é Beto, vá. Na capital baileira, 10 horas e 40, 10 horas e 40. Eu quero você ligando pra gente no 35339600. Eu tô falando no... 35339600. O telefone tá aberto pra você. Pode ligar, tirar suas dúvidas, é com a gente. É nosso WhatsApp, é o 999-71107. 999-71107. Manda sua mensagem pra gente. Liga pra cá, vamos tirar dúvidas, hein? Hoje é o seu dia. Aqui é a voz do seu carro. Bom, agora, rapaz, nós vamos... Caique Ferreira é engenheiro e diretor de comunicação. E ele fala sobre a nova equipe da Fórmula 1 da Renault. Se segura aí, viu, Pedro, que lá vem bala pra você. É, embala pra Renault. Vamos lá, que nada, rapaz. Você vai ver, você vai ver. Nós vamos conversar com ele. Agora, outro papo com ele agora sobre Fórmula 1, porque ele tá com um monte de novidade. A Renault, que ele tanto ama e que a gente aprecia, são oito vezes... Quantas vezes campeão do mundo, cara? Doze. São doze títulos mundiais na Fórmula 1, né? Então, tem uma história realmente fantástica, vencedora. A gente tem, né, essa história que vem também marcado por muita inovação. E bacana falar, né, várias dessas inovações, depois utilizadas nos nossos carros da rua, do dia a dia, para os clientes. Como é o caso que eu citei antes do Energy Smart Management, né? Que é o sistema de recuperação de energia, foi realmente tirado da Fórmula 1 para pôr nos nossos motores 2.0 e 1.6. Bom, a Renault decidiu, no final de 2015, voltar com a equipe própria para a Fórmula 1. A gente fornecia motores para várias equipes. Tem creca aí, meu amigo. É, para várias equipes. Fomos aí tetracampeões mundiais, né, na história recente aí, com a Red Bull Racing Renault, com Sebastian Vettel. E aí, foi uma decisão tomada no final de 2015, de voltar a ter uma equipe própria. Com isso, compramos, na época, em dezembro de 2015, a Lotus, uma empresa baseada na Inglaterra. Lembrando que a nossa fábrica de motores, desenvolvimento, a fábrica é na França, próxima a Paris. E ali, tínhamos já no ano passado, sabíamos, um ano de ir e volta com um produto que já estava desenvolvido. E aí, teve uma feliz coincidência que, para este ano, o regulamento da Fórmula 1 mudou completamente. Então, o carro é completamente novo. Estima-se que o carro, eles vão ser mais rápidos, 4 a 5 segundos nos mesmos circuitos. Vão ter pneus maiores, características diferentes de asa, né, dianteira, traseira. E, para nós, também, uma outra novidade muito boa, que foram liberadas mais modificações de motores, né? Já tinha toda essa tradição, mas existiam algumas limitações nos últimos anos, em termos de desenvolvimento do motor. Agora, para este ano, foram liberadas muitas modificações. Então, para nós, é um momento bastante oportuno de trazer esse carro novo, aí sim, um projeto 100% já feito pela equipe Renault de Fórmula 1, com um motor também com uma grande evolução. Hoje, a Fórmula 1 utiliza o motor 1.6 e 6 válvulas, com dois outros motores elétricos, né? É muito interessante ver essa tecnologia. Passamos aí de um 2.4 para 1.6 e 6 válvulas, ou seja, um motor praticamente igual ao que a gente usa no dia a dia. Porém, com o mesmo desempenho e 40% menos de consumo de combustível. Quantos cavalos tem no carro desse? Esse carro hoje tem em torno de 750, 800 cavalos. Mas, com essas liberações que foram feitas agora pela Federação Internacional do Automobilismo, estima-se que a gente pode chegar aí novamente entre 900 e 1.000 cavalos. Nossa Senhora! Próximo. Então, realmente, de novo, a Fórmula 1 como um grande laboratório de desenvolvimento de tecnologia para que a gente depois disponibilize isso para os nossos clientes. Na verdade, eu roubei a fala de Beto, que ele ia falar sobre o Merchan, mas aí eu que vou fazer a pergunta agora a Pedro. O que é que você achou desse papo da Renault? Porque depois Beto vai dar a mensagem do nosso Merchan. É isso aí, o pessoal da Renault falou, realmente, a Fórmula 1 passou por uma modificação muito grande. Em termos de chassis e aerodinâmica, você tem ideia, a asa traseira vai ficar mais baixa e larga. Lembrando um pouco o regulamento aerodinâmico de 2008. A largura ganha 20 centímetros, ou seja, ela é de 750 ou 75, vai passar para 950 milímetros. E a altura de 950 ou 95 centímetros, baixa para 80 centímetros. E a asa dianteira sai de 1,65m para 1,80m. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Muito mais da alforça. A alforça é aquela força que passa por cima do carro. Só porque o Fórmula 1, ele tem exatamente o desenho averso de uma asa de avião. É o avião, quanto mais corre na pista, ele tende a subir, porque o vento empurra. E a Fórmula 1 é para descer. E a Fórmula 1 é para descer. Exatamente. Os pneus também passam por modificação. O pneu dianteiro era 245, passa a ser 305, ou seja, são 30,5 centímetros de largura. E os traseiros de 325 para 40,5 centímetros. É muito pneu. Os pneus não vão gastar mais como gastavam, vão ser mais resistentes. Tem que ser, né? E os motores que passaram por uma atualização, que de 700 HP, como falavam, a 750, hoje eles dizem, vão chegar até mil HP. Estão rodando em termos de 900 HP por uma questão de durabilidade. Eles têm dois recuperadores de energia, que é o recuperador do freio, né? Que é o KERP, e tem o do turbo. Então, por isso que eles são híbridos, os carros da Fórmula 1. Deixa eu te fazer uma pergunta. Os pneus, existiam três tipos de pneus na Fórmula 1. Vão continuar esses três? Existe o pneu ultramacio, o supermacio, o macio, o médio e o duro. E tem o de chuva, né? Que é o intermediário de chuva, chuva fraca e o chamado tempestade, tá? Sendo que o pneu ultramacio só é liberado em duas ou três corridas no ano, tá? Não é em todas as corridas. Só que o supermacio, sim. Então, acontece muito essa aposta na Fórmula 1 de mudar os carros para ficar mais veloz. Quer falar, Beto? Vamos lá. Tem um cliente ali. Tem um ouvinte na linha. Vai. Alô? Bom dia. Fica à vontade. Fala. Oi, Lina. Eu tô vendo ele falando da tecnologia do carro Renault e tudo. Realmente, os carros Renault são ótimos. Eu tive quatro que eu comprei, zero. Estou com o último, que é o Renault Dakar. Tá falando? Eles são fantásticos. Agora, eu queria saber que com tanta tecnologia, eu tive um problema no meu retrovisor do lado do Carona e a Renault não tem. Vai ter que mandar fabricar um retrovisor e eu vou ter que esperar 15 dias por um retrovisor com tanta tecnologia. Como é o seu nome? Quem tá falando? Como é o seu nome? Quem tá falando é Solange. Às vezes Solange, você mora onde, Solange? Bom. Eu? Eu tô querendo saber de você. A gente ouviu sua pergunta. A gente ouviu. Qual é o seu bairro? Não tô ouvindo, mas é. Qual é o quê? Seu bairro. Eu moro na Estrada do Coco. Vamos responder pra você agora, com o nosso especialista em Direito do Consumidor, doutor Diogo Pitomo. Solange. Solange, né? Solange, é. Muito bom dia, primeiro. Essa pergunta poderia ser pro nosso amigo aqui de Fórmula 1, mas como você falou do retrovisor, a gente vai explicar o seguinte. Você, com um problema no seu retrovisor, o fabricante é obrigado a reparar em 30 dias, certo? Se ele não fizer dessa forma, aí ele vai ter que restituir até mesmo o valor do seu carro, certo? Você vai ter a devolução do carro, devolver o carro, se for o caso. Isso, a gente considerando que o problema não seja assinado em 30 dias. Ele vai ter que apresentar uma solução em 30 dias. Se ele ofereceu 15 dias pra solucionar, esse prazo ele tá dentro da lei. Então, infelizmente... Eu não tô falando da lei, meu amigo. Eu tô falando que não é uma peça específica do motor, que não é uma coisa específica da marcha, é um simples retrovisor, porque tem um sensor. Você não tem... Você não tá vendendo esse carro a rodo no mercado? Como é que vocês mantêm pra reparar? Como eu te disse, ainda que não seja uma peça que cause um dano no motor, que cause um dano na embreagem ou qualquer outra, é um item, é uma falha da concessionária não ter esse produto à pronta entrega. Principalmente se tratando de uma peça corriqueira, um retrovisor. E isso, de fato, eu até comungo da sua queixa, porque de fato é um problema recorrente. As montadoras não tão tendo, não tão passando pras concessionárias as peças, os fabricantes não tão fornecendo as peças em grande escala. Eles perdem à medida que a demanda vai crescendo. Então, assim, infelizmente, eu volto a te dizer, eles têm 30 dias pra solucionar o seu problema. Não solucionando em 30 dias, você passa a exigir alguns critérios que o Código de Defesa do Consumidor lhe ampara. Dona Solange? Dona Solange? Não, porque eu queria dizer a ela o seguinte. Dá tal vez, dá tal vez, Paulo. A senhora não anotou o nosso e-mail. Por favor, anote o e-mail. A senhora coloca essa pergunta, essa dúvida que a senhora tem, essa queixa que a senhora formulou agora. Passa pra gente. Meu nome é Paulo Brandão. O programa é Rádio Alto. E eu vou tentar fazer chegar essa sua reclamação a Renault do Brasil. Tá ok? Eu acho que o que a gente possa melhor falar. A gente vai ajudar o nosso ouvinte sempre, o programa Rádio Alto sempre tá ajudando nesse sentido de facilitar a vida do ouvinte. Agora vou continuar, se a senhora me permite, eu vou continuar o papo com Pedro Marquezine. Vamos lá, Pedro. Então, os carros da Fórmula 1 vão ficar muito rápidos, vão ficar de 3 a 5 segundos mais rápidos, inclusive já está mostrando nos testes, todos os tempos do ano passado já foram pulverizados, todos. Agora, muita gente acha que isso vai trazer alguns benefícios do Fórmula 1, vai ter, as corridas vão ser mais rápidas, porque se é 3 a 5 segundos mais rápido por volta, tá? Uma corrida de Fórmula 1 leva em média de 1 hora e 20 a 1 hora e meia. Ela pode até 2 horas, não pode passar de 2 horas, tá? Mas a média é 1 hora e meia. Mas existe pista, como a aerodinâmica foi modificada, o carro é mais largo, são maiores. Um carro de Fórmula 1 tem 5 metros, todo mundo acha que ele é pequeno. Não é, é um carro de mais de 5 metros, com mais de 1 metro, 1 metro e 90 de largura. É muito grande um carro de Fórmula 1, apesar que o lugar que o piloto fica é microscópico, tá entendendo? Esses carros, como vão ser bem mais rápidos, as ultrapassagens vão ser muito, muito mais difíceis de ser um carro passar o outro. Por quê? Autódromo como Monza na Itália, Spa na Bélgica, Suzuka no Japão, o próprio Interlargos, Qualalump, na Malásia, que tem retas longas e curvas em ângulos de 150 graus, daí para baixo, eles não vão mais frear. Então, as retas vão ser mais longas, porque são curvas que eles não precisam mais frear. Então, as ultrapassagens vão ser muito mais difíceis. Eu vou dar um exemplo. Uma pista como o Monza, que é a pista mais rápida da Fórmula 1, ele vem na reta oposta e faz a curva da parabólica. A curva da parabólica é feita a mais de 200. Que é o número de coragem, exatamente. Vamos supor que ele faça 200. Ele vai ter condições de fazer hoje a uns 230 ou mais. Então, o cara não vai frear. Ele vai gastar menos freio ou vai usar o freio ao extremo. Então, tudo isso foi modificado. Os freios são mais potentes. O carro é mais caro. Mexe com tudo. Mexe com tudo. Agora, a Renault foi campeã mesmo. A Renault, no auge da Renault, quando corria com o Proche, René Arnoux, Jean, Paul Jaboulier, que foi, teve grandes. Ali era uma Fórmula 1 mais de verdade do que é hoje. Eu acho que está se brigando para se voltar a essa Fórmula 1. A Fórmula 1 dos anos 80, que tinha muita briga. Aí o Sandro está triste porque não tem consórcio ainda de Fórmula 1. E a Renault, que tem os motores da Red Bull, que foi campeão realmente, a Vettel foi campeão com os motores da Renault, mas entrou no processo de desenvolvimento, parou o desenvolvimento e acabou que o ano passado foi feito um acordo com a Red Bull. A Red Bull contratou um preparador sueco para os motores. A Renault correu com a equipe dela, mas o motor da Red Bull, apesar de ser Renault, tinha a marca TAG do relógio, porque foi o relógio que bancou a preparação com esse preparador suíço. E a Renault andou bem melhor. Agora estão mudando igual o motor Honda, que está passando também por uma série de modificações. E a grande interrogação é a Ferrari e a Mercedes, que vem fortíssima. Você vai falar sobre eles daqui a pouco. Fala lá, Beto. Boxcar Shopping Auto Center. Desconto de 10% para você, motorista, que possui carteira de habilitação com atividade remunerada, para o especial do táxi, do Uber, transporte escolar. Aproveite as promoções, hein? Aproveite também os kits de serviços. Você vai trocar o óleo, o fio de óleo, o fio de ar-condicionado, o fio de combustível, balanceamento, alinhamento, alinhamento 3D, limpeza do radiador e limpeza dos big jetores. Aproveite a promoção, hein? Você tem o Kit Service Standard, 3 parcelas de 96,63. Você tem o Kit Service Basic, 6 parcelas de 66,65. E o Kit Service Especial, 6 parcelas de 99,83. A Boxcar funciona de segunda a sábado, de 9h às 22h. E aos domingos, de 13h às 21h, no Shopping Salvador, no estacionamento Roxo, aqui na G1. Ô, Solino, eu tenho duas perguntas para você. Fala-se que é muito demorado a pessoa ter o seu carro sorteado. Como é que funciona essa política de consórcio? Pois bem, amigo. A questão do consórcio é uma cooperativa. E por ser assim, todos têm a mesma igualdade e condição. Então, todo mês, nas assembleias mensais, naturalmente, é liberado um carro por sorteio. Apenas um carro por sorteio. Os demais são liberados por lance. Como é que funciona o sistema? É um grupo fechado. Consórcio não é um jogo de azar. É um grupo onde você compra uma copa... Isso é legal você dizer isso. Não é um jogo de azar, rapaz. Não precisa... Não é negócio de ter sorte, não. Não é pirâmide. Não é pirâmide. Essa questão do... Pelo fato de ter um sorteio, não quer dizer que você perde ou ganha. Não. Isso é em jogo de azar. No consórcio, não. É um grupo fechado com prazo determinado, com número de participantes determinados, tá certo? Para que dentro do prazo, todos, todos, sem exceção, estejam contemplados com seus carros. Um exemplo. Um consórcio com um grupo de 60 meses, com 300 participantes, nós vamos entregar 5 carros por mês. Ao longo dos 60 meses, entregaremos, portanto, os 300 carros. A política de entrega de contemplação é sorteio e lance. É uma determinação do Banco Central do Brasil. Quem rege os consórcios, quem dita as normas, as leis do consórcio. Portanto, como é que funciona? 300 pessoas num grupo fechado. Na primeira assembleia, a gente arrecada 5 carros. As parcelas mensais dos 300 consórciados formam 500%, que é exatamente 5 carros no caixa. O primeiro carro, todos, tem a mesma igualdade de condição. Por isso que há um sorteio pela Loteria Federal. Então, é entregue o primeiro carro para o sorteio. E os 4 que ficaram no caixa estão disponíveis para serem entregues através do lance. O que é o lance? É uma oferta de antecipação de parcelas que cada consorciado dá, segundo as suas possibilidades financeiras. Há grupos, por exemplo, da nossa administradora, que disponibiliza 10% da própria carta de crédito para melhorar a condição de contemplação através do lance. Então, nós vamos aceitar esses lances. Os 4 maiores lances receberão esses 4 carros que ficaram em caixa. Depois de uma nova apuração desses 4 lances que foram ofertados, se eles somarem mais 100%, 200%, 300%, tanto quanto eles vieram a somar, a gente entrega novos carros com os lances que ficaram aí sem ser contemplados. Então, é um sistema muito tranquilo, muito seguro e de uma transparência sem igual. Ao contrário do que as pessoas acham, é folclore essa coisa de que demora muito. Isso é folclore de pessoas que não conhecem o sistema. Nós estamos à disposição aqui dos ouvintes, lá das nossas empresas. Tem o nosso site que é carlosconsorcios.com.br. Lá tem, inclusive, o meu contato pessoal. Eu estou disponível para tirar qualquer dúvida do nosso consorciado, quer seja da nossa empresa, quer seja de outra administradora qualquer. Nós estamos aqui para cuidar do consorciado, para cuidar do nosso cliente, que é o nosso maior patrimônio. Diego, tem uma... Lino, primeiro eu queria lhe parabenizar pela explicação muito clara, muito objetiva. E, segundo, eu queria compartilhar com você uma dúvida que é muito recorrente no meu escritório, que é o consorciado, ele me pergunta sempre, que ele, às vezes, chega numa situação que ele desiste do bem ou desiste por uma questão financeira, uma questão até mesmo da crise, ele tem sido recorrente em eles dizerem que não querem mais continuar com o consórcio, ele para de pagar, etc. E aí eu queria compartilhar essa dúvida e saber se eu estou explicando, inclusive, correto, já que você é um cara extremamente especialista nessa parte do consórcio. Eu costumo dizer lá, até pela lei, acho que é 11.975, que rege os consórcios, que ele, depois disso, depois de 2008, a grande vantagem dessa lei foi que, nesse sentido de quem quer desistir, é que ele passa a continuar concorrendo mensalmente. Mas as pessoas querem saber se eles podem ter restituído o dinheiro rápido, porque a pessoa que terminou de pagar quer saber se recebe logo. Então, você pode me ajudar aí nessa dúvida, inclusive, né? Meu caro doutor, muito pertinente a sua pergunta, muito bacana, e muitos clientes nos procuram com esta dúvida. Aquele cliente que entra no sistema de consórcio, às vezes, ele entra pelo impulso na hora do vendedor, que é muito especializado em vender a cota de consórcio. Às vezes, ele tem esse impulso na hora e faz a cota de consórcio. E aqueles também que, por um problema no decorrer da sua trajetória, perde o emprego, tem um problema que não pode continuar pagando as suas prestações e venha a desistir. A desistência pode ser por inadimplência, ele é cancelado a partir do terceiro mês, com duas parcelas inadimplentes o consórcio já cancela automaticamente, ou ele pode, antes de ser cancelado, ser um desistente, solicitar através de uma carta a sua desistência. A partir desses dois momentos, ou ele solicitando a desistência, ou sendo cancelado por inadimplência, essa cota dele volta para o grupo e fica disponível para a nova negociação. Então, vamos lá. O que é o grupo? Na hora que eu fecho uma cota de consórcio, participa de um grupo, onde a arrecadação dessas parcelas, elas são transformadas imediatamente no produto que eu vou entregar ao consorciado contemplado por sorteio ou por lance. Portanto, o dinheiro da parcela foi transformado em carro e é entregue para o consorciado do grupo dele. Não fica no grupo, ok? Por essa razão, numa desistência, o dinheiro não está mais no grupo, foi transformado em carro. Antes dessa lei que o doutor muito bem aí falou de 2008, o consorciado teria que esperar o término do grupo para fazer o balanço do grupo e devolver essas parcelas dos inadimplentes e excluídos. A partir dessa lei, então, melhorou. Essa cota do consorciado inadimplente cancelado ou excluído, ela volta a ser negociada com o novo dígito, por exemplo, cota 130.0 é de um consorciado que entrou no início do grupo, foi desistente. Essa cota fica dele, 130.0. Eu vou vender essa cota agora 130.1, que é uma cota de desistente. Na segunda desistência, ponto 2 e assim sucessivamente. Então, essa cota 130, ela vai ficar apta a sorteio, tanto do excluído quanto do novo adquiriente, entendeu? Então, saiu a cota 130, ela é ponto 2? É. Eu vou devolver para o ponto 0 as parcelas que ele havia pago, eu vou devolver para o ponto 1 as parcelas que ele havia pago e vou entregar o carro ao ponto 3, que é o consorciado ativo. Agora, a reclamação maior é que o consorciado paga 10 parcelas, por exemplo, de 500 reais cada uma, portanto, pagou 5 mil reais. E ele acha que vai receber de volta 5 mil reais. Aí está o impasse. Olha só, a parcela é composta de fundo comum, fundo de reserva e seguro prestamista. O fundo comum, e a taxa de administração, me desculpe, fundo comum, fundo de reserva, taxa de administração e o seguro prestamista. O fundo comum, de fato, é o que serve para comprar o carro. Esse dinheiro é dele, é esse que ele recebe, tá bom? A taxa de administração, essa ela não recebe, porque é da administradora que administrou o grupo que se propôs a administrar. O fundo de reserva, sim. Esse fundo é recolhido para suprir insuficiências e inadimplências do grupo e o que sobra dele é do próprio consorciado. E o seguro prestamista foi para a companhia seguradora, que garantiu caso houvesse óbito. Então, ele recebe apenas o fundo comum, o fundo de reserva, corrigido através da Selic e com uma multa de 15% por ele ter desistido do grupo. Nossa Senhora! Se você não está ouvindo o programa, vai se arrombar. Mas vai ser ter uma chance. Você sabe por quê? Porque você pode entrar no www.tvautoweb.com.br E aí, você vai ouvir o programa inteirinho. Na íntegra. Na íntegra, meu amigo. Esse negócio da íntegra é bonito, né? É bonito, né? Na íntegra, meu amigo. Então, você vai ver. Quando eu disse a você que hoje o programa estava imperdível, está imperdível. Pedro está botando a gente na boca, na boca... Na botinha. Não, não, rapaz. Dentro do cockpit. Dentro do cockpit de todos os Fórmula 1 e do cenário. O doutor Diego Pitombo está dando uma aula de consumidor. Para o consumidor. Luizinho do Chacar está tirando as suas dúvidas. Com as broncas que você pode bater no Detran, na Vistoria Veicular. E o... Ó, eu disse que eram três, né? Agora, se tiverem dois caras no Brasil, um está aqui comigo. E o outro ligue logo. Ligue logo, rapaz. Três, cinco, três, três, nove, meia, zero, zero. Três, cinco, três, três, nove, meia, zero, zero. Tire suas dúvidas. É aqui. Esse é o momento, hein? Vá com o Merchan agora, rapaz. GT Block e rastreamento inteligente. Para motos, o carro sem seguro, indicamos o rastreador modelo Combat. Bateria própria e bloqueio do motor. Rastreamento ilimitado pela internet, aplicativo para o celular. Bateria própria, GT Block e bloqueio de motor. Equipamento à prova d'água. Central 24 horas. Albalogado pela Natel. Plano comodato, empréstimo gratuito do equipamento. Promoção do mês de fevereiro, que estamos estendendo agora para o mês de março também, hein? De oitenta e cinco reais, você só vai pagar apenas sessenta e nove, noventa. Isso mesmo, apenas sessenta e nove reais. Você protege o seu patrimônio contra roubo ou furto. Ligue, reserve e contate o seu GT Block agora mesmo. Instalações a domicílio. Três, três, quatro, dois, quatro, três, três, três. Três, três, quatro, dois, quatro, três, três, três. Esse é o telefone da GT Block, que tem mais de dez anos na Bahia, recuperando veículos roubados, promovendo reencontros e controlando pequenas e grandes frotas. Não abuse da sorte. Contate hoje mesmo o seu GT Block. Três, três, quatro, dois, quatro, três, quatro, três. Agora vamos faturar. É com você, tesoura? É com você, tesoura. É com você. Poupas de frutas é na Salpoupas, qualidade doce mel. Aproveitem a crise para comprar mais barato preço para o atacado e varejo distribuidor direto da fábrica. Temos ótimos preços para poupas de um quilo, cem gramas e cremosinho. Salpoupas, Rua Simas Filho, número 12, Boca do Rio. Telefone, 3230-7937. WhatsApp, 99981-1007. Só poupas. Pra todo mundo é o predileiro, de ofertas é repleto. Em serviços é completo, predileiro, repleto completo. Auto Shopping tá voando. A gente sabe que é o maior, mais de 119. O melhor com certeza, das melhores empresas. Referência, qualidade e garantia. Auto Shopping, Itapuã, maior. O melhor em seminovos da Bahia. Chegou em Salvador, Boxcar Shopping. O centro automotivo do seu tempo. Equipamentos modernos, mecânicos qualificados. E a melhor localização da cidade. No estacionamento do Salvador Shopping. Enquanto você faz suas compras, passeia ou vai ao cinema, a Boxcar Shopping. Faz a manutenção do seu carro. De segunda a sábado, das 9h às 22h. E domingos, das 13h às 21h. Boxcar Shopping. Piso G1 do Salvador Shopping. 3033-6002. De segunda a sexta, o seu final de tarde tem muita informação. Aqui na sua TudoFM. Cidade em Movimento. Com a apresentação dele. Luiz Carlos Ruica. É isso aí, gente. Cidade em Movimento. De segunda a sexta, às 18h. Aqui na sua TudoFM. Princesa das Baterias. A melhor opção para manutenção de carros nacionais. Importados, utilitários e off-roads. Serviços de mecânica, elétrica, eletrônica, peças, pneus e, claro, baterias. A princesa revendedora autorizada das baterias Moura e Eliar. Princesa das Baterias. 44 anos cuidando bem do seu carro. Salvador Estrada do Gogo. Telefone 3369-3995. Vai trocar ou comprar um veículo usado? Para sua segurança, antes de comprar, passe na Checar Vistorias. Faça a vistoria cautelar e tenha um relatório completo da vida do seu futuro veículo. Não compre gato por lebre. E para você que vai vender, é muito mais fácil e rápido. Você oferece confiança e segurança para o seu cliente. A Checar Vistorias atende também em domicílio. Checar Vistorias Automotivas. Rua Numa Pompilho Bittencourt, Pernambuéis. Telefone 71318-5634. Incópio é uma loja especializada em vendas, manutenção e locação de máquinas copiadoras, impressoras, duplicadoras, toner, tintas, master e outros. Venha conhecer nossa loja. Rua JJ Seabra, número 439, sala 8B. Shopping Aquidaban, Baixa dos Sapateiros. Incópio. Soluções em copiadoras digital. Fones 3016-1849 ou 98776-5700. Seu veículo pode precisar de uma proteção lá de cima. E se estiver na terra, a gente acha. A GTBlock, rastreamento inteligente via satélite, oferece a mais moderna tecnologia de ponta em rastreamento contra roubos e furtos de carros, motos, vans e caminhões. Através da nossa central de atendimento 24 horas, monitoramos seu veículo ou sua frota em tempo real. Ligue 3342-4343 ou acesse www.gtblock.com.br Restaurante Iemanjá, a tradição mais gostosa de Salvador. O requinte e conforto para o seu almoço ou jantar, sempre num ambiente bem aconchegante. Avenida Otávio Mangabeira, Praia de Armação. Telefone 3461-9010. Aqui na Tudo tem muita sofrência. E claro, música brega também. De segunda a sexta, às seis da manhã. Tem top brega. A apresentação é dela, a rainha. A rainha brega. Pisa Corteiro do FM. Aqui tem seminovos, hein? Olha que aqui seminovos sai por. Chega de conversinha. Seminovos na AutoSAD é assim. Até cinco mil reais abaixo da tabela VIP. É muito mais que desconto. Na AutoSAD é até cinco mil abaixo da VIP. E ainda, carros seminovos com o menor preço do Brasil. E certificação DECRA. AutoSAD completa pra você. Seminovos, oficina e consórcio. Heitor Dias e Ponoco. Consulte condições. Fiat fácil, fácil, Marvel. Fiat novinho, zerinho, Marvel. Fiat em promoção, Marvel, Marvel. Marvel! Marvel pra fechar negócio. Marvel, carro que você sonhar. Para você ser feliz, Marvel, Marvel. Marvel Fiat. Caminho de areia, 3111 4550. Vale do Canela, 3270 6666. Para você sair de Fiat, Marvel. A Prefeitura, com você, fez a maior festa de rua do planeta. Foi um carnaval cheio de atrações e novidades. Teve furdunce e fuzuê. Esquita da terça-feira. Grande baile municipal. Palco na barra todos os dias. Encontro de trios. 300 atrações sem cordas. E arrastão da meia-noite. Valeu, Salvador! Até 2018! Para toda a Bahia ouvir Rede Tudo Essa é a Tudo FM A mais alegre Toda a PM Me contagia Toda a PM E a minha paixão Toda a PM No coração Toda a PM O dia todo Todo dia Que energia E alegria O dia todo Todo dia Que energia E alegria A mais alegre Toda a PM Me contagia Toda a PM Me contagia Toda a PM Me contagia Toda a PM Toda a PM No coração Toda a PM Tudo O dia todo Todo dia Todo dia Todo dia E energia E alegria Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Vem pra tudo Vem pra tudo Vem pra tudo Tudo FM A minha rádio A minha rádio é tudo Paulo Brandão Rapaz Você não sabe Da maior Enquanto A gente tava faturando O couro comeu aqui dentro Mas comeu pesado Com pergunta de consórcio De corrida De direito do consumo O pau comeu aqui dentro Calma gente Calma Agora é o seguinte Responda logo Esse negócio aí O que teve aí Como foi O cliente paga o consórcio É um bate-pala Que gostoso O cliente paga o consórcio Pagando Com conta do meio Dava de bate-papo Foi contemplado Foi contemplado E não quer Tem que pagar o valor ainda Eu tenho um caso De um conhecido meu Que o filho dele Com 14 anos Ele fez um consórcio Ele foi pagando Quando o cara competiu 19 Ele tirou a carteira toda Ele tinha um carro Para dar ao menino Certo? Pronto Esse cara é dono de empresa Ele tem Três carros Um ou dois financiados Tem uma empresa Tudo O cara é todo certinho Mas ele tem Um porém Ele tem uma briga Com um banco E o banco Por causa dessa briga Negativou ele Ele ficou na dele Todas as contas dele São pagas rigorosamente Em dia Ele aí Foi contemplado Já estava no final também Ele não queria tirar o carro Ele só queria tirar o carro No final Quando ele saiu O consórcio Fez o cadastro E pá Segurou Porque ele tinha Uma negativação De um banco Ele disse Não, não pode Eu tenho que me dar o carro Dá, não dá Ele aí Justiça Ele disse Marquês Eu juntei Todos os meus comprovantes De financiamento Dos dois carros Da minha empresa Da conta de telefone Da conta de luz Eu juntei tudo E provei Na justiça Que eu não sou Um mal pagador E o juiz Mandou o consórcio Entregar o carro Veja só Eu sei que tem gente Que não é o caso Estou dando um exemplo Mas isso é um caso gravíssimo Porque é que você Que trabalha com isso Há muitos anos É um problema Porque o cara Ele paga realmente em dia Mas ele tem um problema Lá atrás O cara tem uma conta De um telefone Que ele nem sabe Que está na pendurada Veja só Como é que você gostou Veja só Eu preciso primeiro Elucidar aqui Um fato que você falou Ele pagou tudo Até o final Então ele quitou o carro Ele quitou Faltava um ano ainda Faltava Bom É um direito Da administradora Negar Negar o crédito Porque ela está trabalhando Com o dinheiro dos consorciados Não é o dinheiro dela Os consorciados Contratou a administradora Para cuidar do patrimônio deles Que é o próprio dinheiro Então a administradora Tem que ser rigorosa Na liberação do crédito Porque é o dinheiro Do consorciado Ela tem pleno direito De negar Caso haja restrição Não importa Se ele paga As parcelas dele em dia Se ele tem as contas em dia Mas se ele tem uma restrição Então para que existe Serasa e SPC É para dizer Que aquela pessoa Tem uma restrição E por isso Os órgãos financeiros Estão aí Com todo o direito De negar o crédito Sobretudo Quando esse crédito Não é dele Há uma grande diferença Entre consórcio E financiamento Direto ao consumidor Porque o banco Por exemplo Ele está entregando E emprestando dinheiro dele Ele pode emprestar Para quem quiser Mas o consórcio É do grupo Então os consorciados Que estão pagando Para a administradora Administrar o capital deles Se ela faz uma entrega De um crédito Uma pessoa que tem restrição Por exemplo Pelo fato de ele ter Um histórico bacana Com outras pessoas E essa pessoa Vieram não honrar Com os compromissos Das parcelas Os próprios consorciados Podem entrar Com uma ação Para que a administradora Arque com esse prejuízo Porque ela negligenciou Na hora de liberar o crédito Portanto Porém O juiz Ele tem pleno direito De liberar O que ele achar Que deve liberar Pelo histórico Mas o histórico dele Com o consórcio Era íntegro Mas o histórico Tem que ser íntegro Porque tem muita gente Que tem o histórico Íntegro Até a contemplação Onde ele é Credor Existe muito isso E a partir do momento Que ele é contemplado Eu entrego o bem Ele passa a ser Devedor Aí ele tem 50% Do produto pago Parece um ótimo É um anjo De pagamento Depois ele não paga Os outros 50% Aí quem vai arcar É a administradora A gente trabalha Ligado a um banco De uma multinacional De uma montadora E é muito comum A gente cancelar Cancelar não Não autorizar um crédito Né Então teve casos De um cara olhar para mim E dizer Você não vai autorizar meu crédito Mas eu não posso Você seu histórico É assim E o cara diz Eu vou para a justiça Porque você tem que me dar o crédito Você fica à vontade Sabe o que? O dinheiro é do banco Eu não sou dono do dinheiro Eu só sou funcionário Agora se você por exemplo Você dá sem presta Seu dinheiro A, B ou C Não É a mesma coisa Tem direito à financeira Rapidinho Um cara Uma vez de Feliz Santana Quis comprar uma caminhonete Até na Fruta dos Dias E Era uma D20 Cabinho de duplo Por causa daquele Hoje custa quanto? 200 mil Quase 200 Você foi hoje 180 e Lás Que hoje é S10 Não Não era nem S10 Porque a bicha era enorme Aí Ele fez lá um cadastro Aí chegou e falou Fazendeiro O menino tinha uma O cara era fazendeiro Bom Eu aí pedi O O ITV Da fazenda Que é equivalente ao IPTU E pedi a declaração De imposto de renda do cara Aí Os nossos filhos Ligou o contador do cara Você quer complicar meu cliente? Eu falei Pô Se você tem que me dar Alguma garantia Como é que eu vou liberar Um carro desse sem garantia? Vem aqui em Feliz Santana Que todo mundo conhece ele Eu duvido Numa cidade de 600 mil habitantes Eu chegar aí Ele conhece Seu cliente Seu fazendeiro E aí Isso gerou O maior problema Porque o cara foi lá E Praticamente Ele me agrediu Ele deu um tapa Em minhas costas E mostra pra você Quem eu sou Aí vem aqui Eu falei Se o senhor não me der Os documentos Eu não libero o crédito Entendeu? E não liberei E aí tem um sistema dentro E a gente bloqueou O sistema por inteiro Ele não comprava Em nenhuma concessionária Do país Até que ele provasse Que ele tinha Entendeu? Juridicamente Posso? Claro O dinheiro é do banco Minha cara me pede Mil reais Você me tem Mil reais Se você quiser Não O dinheiro O dinheiro O Diego tem uma Complementar Que a resposta Eu sou Na verdade Essa questão Como você ia perguntando Juridicamente Se isso é possível É possível Veja só O banco Ele tem que tomar As precauções dele Para emprestar Sobretudo hoje Que o índice De influência É muito grande Fraude E etc Então O que ele não pode fazer No caso Como o próprio Pedro Narrou a situação Vamos voltar ao caso Que ele Que já originou Essa discussão Ele relata Só claro Claro Denilson Está na linha Fala Denilson Fica à vontade Alô Alô Paulo Valeu Querido Diga aí Está lembrando de mim Paulo Da onde Da onde Diga aí Denilson Ah valeu Rapaz Boa Denilson Que bom Que você ligou Que legal O que é que você manda Diga aí Um abraço aí Para vocês Sucesso Mais sucesso Esse programa Três a cada dia Pô valeu Um abração Roberto Estou feliz Por você Obrigado Pela sua participação Sempre bom Ter os amigos Taxistas Participando No rádio alto Não Mas Eu disse a ele Não é meu querido Rapaz Paulo estava lá Na feijoda Lá no Vila São José Rapaz Brincadeira Que beleza O homem tem poder Autoridade Que nada Rapaz É que eu tenho Grandes amigos Isso é que mais importa Tá ok Obrigado Denilson Valeu meu irmão Um abraço grande Beijo no coração Ele roda muito No campo No Cabula Na rodoviária Aqui é uma figura Um grande profissional Um abraço Denilson Tem uma outra ligação Vamos lá Aqui o ouvinte Tá no ar Pode falar Alô 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 Caiu a ligação Caiu a ligação São Paulo Vamos lá Diego Por favor Até pra Justificar Entre aspas A decisão Do magistrado Quando ele relata Que a pessoa Ela Ela Cumpria Era bom pagador Né E O banco Injustamente Negativou ele Por causa de uma Discussão judicial Que existia Primeiro O ponto é só observar O seguinte Se existe a discussão judicial E o banco negativou Por conta disso O banco já agiu Errado aí Se existe a discussão Tem que se esperar Uma sentença Pra saber como proceder Em segundo Em segundo lugar Se por acaso Ele Naquele sistema Ele é bom pagador E de fato Ele demonstrou isso O banco Não pode A sua A sua livre E espontânea vontade Negativar as pessoas Ela tem que ter Uma justificativa Plausível pra isso Existe Uma série de critérios Que eles tem que Seguirem Pra poder Negativar Então assim Quando ele fala Que a pessoa Ele conseguiu Através de uma ordem judicial Que ele Que obtivesse o crédito É porque O juiz reconheceu Que ele não é mal pagador Como o banco lançou Então ele tem direito Ao crédito E portanto De receber o carro Vamos lá Tem ouvinte Na linha, Paulinho Quem fala Alô 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 Fica à vontade Está escondido Olha na hora Que você Alô Oi Quem está na linha Oi Lenivaldo Lenivaldo Fica à vontade Amigo Eu financei um carro No Bradesco É um consórcio E paguei oito meses E aí dei Doze mil De lanço A minha prestação Era sete Cento e cem reais Aí quando Eu recebi o carro Que veio a outra Prestação Aumentou a prestação Eu queria ter essa dúvida Pois bem Como é o nome Do nosso ouvinte Lenivaldo 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 Olha só Lenivaldo A gente tem que observar Que tipo de contrato Você fez Com o Bradesco Consórcio Existem contratos Que você começa Pagando um percentual Menor Do que o devido Na parcela É chamado de Umas administradoras Chamam de consórcio Simples Outro de consórcio Econômico Onde você pega Um percentual Menor da parcela Até a contemplação Na contemplação Você pode Utilizar o crédito De 100% Aí sua parcela Vai ser reajustada Ou utilizar o crédito Daquele percentual Que você vinha pagando Por exemplo 75% É uma das questões A segunda É provável Que o próprio crédito Tenha sido Majorado Ou seja O crédito Era baseado Em qual tipo De produto Era um carro Que carro Foi esse Foi um Gol Por exemplo A fábrica Aumentou o preço Do Gol Então as parcelas Serão reajustadas Na mesma proporção Do aumento Do produto Que é o Do teu plano Gol Neste caso Então é preciso Observar o que foi Que aconteceu Se você entrou Num consórcio Simples Se você entrou Num consórcio Onde você pagou Até a contemplação Uma parcela Reduzida E você optou Após a contemplação Pelo crédito De 100% Ou se o seu bem Referente Do crédito Houve aumento Aí As parcelas São reajustadas É preciso Observar O que é que está No seu contrato Deixa eu explorar Um pouco O nosso amigo Aqui Uma outra dúvida Meu amigo Se por acaso Se por acaso Olha essa dúvida Que chega também Lá no escritório Você Você falou do Gol Vamos supor Que seu consórcio É pelo valor Do carro Gol Vamos supor Que a Volkswagen Amanhã Tira o Gol De linha O que é que acontece A partir daí Não existe mais o Gol O seu consórcio É de Gol O que é que acontece Muito bem Meu nobre doutor Nesse momento É feita Uma assembleia Extraordinária Ok Com os consórciados Ativos Para que eles Definam Qual o próximo Produto Que irá substituir Aquele retirado De fabricação No caso O Gol Então O que a maioria Decidir Então Será o substituto Pode inclusive Os consórciados Decidirem Pela anulação Do grupo A encerramento Do grupo Aqueles consórciados Contemplados De posse Do bem Vão continuar Pagando Baseado naquele Carro Que ele recebeu Os consórciados Que ainda Não tiveram A contemplação Portanto Tem dinheiro Nas prestações Serão ressacidos Na medida Em que o grupo For recebendo As parcelas Dos consórciados Contemplados De posse Com o bem Bom No outro caso Que foi definido Que o Gol Saiu de linha Por exemplo Foi definido Que o Fox A gente está supondo Que o Gol Saiu de linha Que não é o caso Que não é o caso Hipotético Então se aquele Carro Gol Saiu de linha O substituto Foi decidido Pela maioria Do grupo E se ninguém Participar O grupo A administradora Pode escolher Para isso Que ela é Paga Para administrar O consórcio Dos clientes Ela então Escolheu Que o próximo Carro Será Um Fox E esse Fox É um pouco Mais caro Que o Gol Que aquele Que saiu De linha Tá certo Então Então as parcelas Vincendas Dos consórciados Não contemplados É baseado No Fox Novo Valor E as parcelas Vincendas Dos que foram Contemplados De posse Do Gol Serão baseadas No Gol Com a majoração Automática Do produto Se ele estivesse Ainda em linha De fabricação É tudo muito claro É tudo muito Tranquilo Ilustrativo Muito bacana Para que as pessoas Possam entender De consórcio E serem felizes Como propaganda De refrigerantes É porque O valor De cada cota É baseado No valor Do Gol É um Gol básico Aquele Gol básico Ele custa 40 mil Se o Gol Saiu de linha Vai se optar Por um novo carro Mais ou menos Na mesma faixa Mais ou menos Na mesma faixa Nunca menos Sempre um pouco a mais Para valorizar o que tem E a diferença Eu acho Que eu não entendo Muito de consórcio A porcentagem Dessa diferença Entre o que era E o que vai ser É muito pequena É muito pequena Aí vem um reajuste Das parcelas Inclusive hoje Até Desculpa Exatamente isso Inclusive hoje Num passado Num passado Não tão remoto O produto Do consórcio Normalmente eram Os carros básicos Hoje com A demanda Fantástica Dos consumidores Querendo o produto Do consórcio Você tem Inclusive Aeronaves Que é produto De consórcio Então nós temos Produto que é Bem do consórcio De referência De todos Os modelos Dos mais Requintados E sofisticados Aos mais simples A nossa Administradora Portanto que é A Dizal Que é o consórcio Dos concessos Voxv Hoje ela é referência Do Banco Central Doutor Porque ela é transparente Ela tem Cumpre rigorosamente Com as determinações Do Banco Central E tem os grupos Flexíveis É uma Extraordinária Administradora E eu posso falar De cadeira Porque eu trabalho Com ela E com outras Administradoras Então a Dizal É uma administradora Simplesmente Fantástica O que você está falando É exatamente Você tem Você parte de um consórcio Um exemplo De 40 mil Que é um modelo Mas você dentro Daquela montadora Você tem um modelo Que custa 200 mil Vamos supor Uma tuaregue Isso Eu quero fazer um consórcio Porque eu pretendo Comprar uma tuaregue Então o seu consórcio Vai cair nessa faixa aqui É de Seu crédito É de 200 mil Inclusive Inclusive meu caro Hoje você pode fazer Um crédito Por exemplo De 200 mil E faturar vários carros Com muito crédito É isso Você pode ter um crédito De comprar Vários carros Comprar 5 gols E outra coisa também Você pode comprar 5 gols Se você ficar faltando Um exemplo 20 parcelas E o seu crédito Dá para você quitar 4 Só fica um alienado Exatamente É outra vantagem Só fica um alienado É outra vantagem Hoje Hoje Eu botei o Butantan Todo aqui Só tem cobra Entendeu Muita gente não sabe Não sabe disso Muita coisa As pessoas não sabem E o senso comum Às vezes ele é Avassalador Ele é bom Traz muita coisa Ruim Para os consumidores O senso comum Se 100 mil 200 mil Pagar como investimento Tá Você Isso é uma poupança Que eu tenho Aí daqui a Um tempo Você já pagou 90% do consórcio Pô eu tenho aí 200 mil Pô eu vou comprar Sei lá Eu quero comprar Uma Harley Davidson Eu quero comprar 4 carros Dá para pagar? Dá E ele pode inclusive Pegar esse valor Em espécie Se ele tiver Contemperado Após 6 meses Ele pode fazer Um abertimento De conto Encontro de contas Ele é uma espécie Ele quitou o consórcio 6 meses depois Ele tem direito A sacar o dinheiro todo Gente O bate papo Tá fantástico Mas a gente vai ter Que continuar Tá bom demais Eu não queria parar não Mas tem que parar Né Bicho Vai Beto Bote assim Mestre Só hoje Vigando aqui A Daniela Pérez Ela informa aqui No WhatsApp da gente Que houve Um imprevisto Lá no Auto Shop Itapuã Teve que se dirigir Para lá o gente Mas já vamos deixar Marcado o próximo sábado Daniela Você não tenha pressa Porque Nós somos baianos Nós sabemos esperar Não adianta correr Não adianta correr não Vem aqui em paz O próximo sábado Já está marcado Dani Vamos lá Princesa das Baterias Serviço de Mecânica Elétrica, Eletrônica Pneus Peças E é claro Baterias Revendedor autorizado Das Baterias L.A. e Boura Princesa das Baterias 44 anos Em Salvador Na Madeira da Fonte Nova E na Estrada do Coco 3369-3995 3369-3995 Um abraço aí Com a galera Da Oficina do Gás Do Parque Campinas A galera de Cajazeira De Mussurunga Sintonizada no Rádio Alto Um abraço galera É muito bom A você taxista Taxista também Obrigado pelo carinho Pela sua carona Rádio Alto A voz do seu carro Nossa senhora Graças a Deus A coisa que mais Me deixa feliz É que Vocês Vocês Quatro E mais o Beto Claro Estão ajudando A Beto e a minha A fazer o programa Hoje quem faz o programa São vocês Porque vocês Mesmo Levantam Questões Que seus clientes Levam pra vocês E vocês estão tendo A oportunidade De tirar uma dúvida Tanto Com a Ilson Que é um Eu disse a vocês Que o cara Era fera Mas vocês Não sabiam Ele tem um programa Na Band Das dez e meia Às onze É Ele tem um programinha Que só tem vinte Anos lá na Band E o negócio é o seguinte Chama-se Carros e Consórcio E ele dá Esse mesmo banho Que tá dando aqui Ele dá lá Pedro É o homem Que administra O auto Shopping Salvador Diego É o homem Doutor Diego Pitomo É o consumidor Tá em boas mãos Ou seja E o Luiz Você não compra Carro enganado Se passar na XK Você tá bem Assessorado Agora Agora Eu tô feliz hoje Vamos lá Meu amigo Tesoura Podemos Faturar? Não saia daí Rádio Aldo Volta já Pra todo mundo É o predilevo De ofertas É repleto Em serviços É completo Predileço Refleto Completo Auto Shopping Tá voando A gente sabe Que é o maior Mais de mil Cem mil novos O melhor com certeza As melhores empresas Referência Qualidade Garantia Auto Shopping E tá voando Maior O melhor Em cima e novos Da Bahia Chegou em Salvador Boxcar Shopping O centro automotivo Do seu tempo Equipamentos modernos Mecânicos Qualificados E a melhor localização Da cidade No estacionamento Do Salvador Shopping Enquanto você faz Suas compras Passeia ou vai ao cinema A Boxcar Shopping Faz a manutenção Do seu carro De segunda a sábado Das nove às vinte e duas horas E domingos Das treze às vinte e uma horas Boxcar Shopping Visio G1 Do Salvador Shopping Trinta trinta e três Meia zero zero dois Princesa das Baterias A melhor opção Para manutenção De carros nacionais Importados Utilitários E off roads Serviços de mecânica Elétrica Eletrônica Peças Pneus E claro Baterias A princesa Revendedora Autorizada Das Baterias Moura E Eliar Princesa das Baterias Quarenta e quatro anos Cuidando bem Do seu carro Salvador e Estrada do Goco Telefone Três três Meia nove Três nove nove cinco Agora você pode ter a tudo Na palma da sua mão Baixe o nosso aplicativo No seu celular Pela sua Play Store É só procurar Tudo FM Tudo FM Vai trocar ou comprar Um veículo usado Para sua segurança Antes de comprar Passe na Checar Vistorias Faça a vistoria cautelar E tenha um relatório Completo da vida Do seu futuro veículo Não compre gato por lebre E para você que vai vender É muito mais fácil E rápido Você oferece confiança E segurança Para o seu cliente A Checar Vistorias Atende também Em domicílio Checar Vistorias Automotivas Rua Numa Pompilho Bittencourt Pernambuéis Telefone Sete um Trinta dezoito Cinco meia três quatro Seu veículo pode precisar De uma proteção lá de cima E se estiver na terra A gente acha A GT Block Rastreamento inteligente Via satélite Oferece a mais moderna Tecnologia de ponta Em rastreamento Contra roubos E furtos de carros Motos Vans E caminhões Através da nossa Central de atendimento Vinte e quatro horas Monitoramos seu veículo Ou sua frota Em tempo real Ligue três três quatro dois quatro três quatro três Ou acesse www.gtblock.com.br Todos os domingos A partir de uma da tarde Tem domingo milionário Domingo milionário Domingo milionário Apresentação Restaurante Iemanjá A tradição mais gostosa de Salvador O requinte e conforto Para o seu almoço Ou jantar Sempre num ambiente Bem aconchegante Avenida Otávio Mangabeira Praia de Armação Telefone Três quatro meia um Três quatro meia um Noventa dez Meia 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 Pra você sair de Fiat De Mabel Aqui tem seminovos Hein Olha que aqui seminovos Sai por Chega de conversinha Seminovos na AutoSAD é assim Até cinco mil reais Abaixo da tabela FIP É muito mais que desconto Na AutoSAD É até Cinco mil abaixo da FIP E ainda Carros seminovos Com o menor preço do Brasil E certificação DECRA AutoSAD Completa pra você Seminovos Oficina e Consórcio Heitor Dias e Ponoco Consulte condições Rádio Alto Aqui na Tudo Tudo FM Beto Mendes Paulo Brandão Tudo Tudo Vamos Trinta e oito 11 e 38 Sonho Liga pra gente Três cinco Três três nove meia zero zero Três cinco Três três nove meia zero zero Ainda dá tempo Tira suas dúvidas Aproveite que hoje O bicho tá pegando bem gostoso Aqui no programa Rádio Alto Pegou pesado A voz do seu carro Nossa senhora Pegou pesado demais Mas isso é que é bom Porque a gente tá tentando Tirar as dúvidas Ó Pra você não ficar triste É Tô feliz Isso é com o Pedro Tem gente Me perguntando o seguinte Se as competições Internacionais Você fica atiçando o povo E depois a Azurra Vem pra cima de mim Se as competições Internacionais Vão contemplar o Brasil Esse ano Lá vai a Azurra Vai Vamos embora A única competição Internacional De peso Que tem no Brasil Ainda é a Fórmula 1 Só Pra esse ano Pro ano 2017 Caramba Você tem algumas provas Como é só que cá Tem convidados internacionais Aquela prova do A Corrida do Milhão A Corrida do Milhão Você tem convidados Internacionais Pilotos De tudo quanto é parte do mundo Agora Provas internacionais Só tem a Fórmula 1 A Fórmula Indy Não teve mais condição de vir MotoGP Segundo a organização da MotoGP Os circuitos Hoje Do Brasil Não são preparados Pra moto Tinha o de Curitiba O de Curitiba sim Mas Não Não entra mais Na configuração de segurança Que eles exigem Que a Federação Internacional De moto Afim Exige E realmente Moto é um negócio Terrível Mundial de Rally Não passa pelo Brasil De longe Não passa Passa na Argentina Mas não passa Argentina, Peru Bolívia Aí o Dakar O Dakar O Dakar Aí nem se fala Poderia passar aqui Não passa Agora O mundial O WRC Que é o mundial de Rally Esse passa na Argentina Tem uma prova na Argentina Não passa no Brasil Nem uma perninha Pra passar por dentro Não passa Infelizmente Então infelizmente O Brasil De prova internacional Só tem de fato A Fórmula 1 As outras Nenhuma Consegue Até o Rally dos Sertões Que é uma prova Gigantesca Pra você ter ideia O Rally dos Sertões É considerado O segundo maior Rally Maratona do mundo Só perde pro Dakar Exatamente Mas ele perdeu O título internacional Sabia né Ele não tem mais Equipes internacionais Como o Vinho Há dois, três anos atrás Não vem mais Se tornou praticamente Uma prova nacional Por que? Ele perdeu? Não sei Por causa de falta de interesse Porque o Dakar Tá aqui do lado Então entre Praticamente O mesmo carro Que corre o Dakar Corre Correria O Sertões É um rally duríssimo Então fica É muito dispendioso Pra uma equipe Fazer isso Então eles optaram Já que estou na América do Sul Eu vou correr o Dakar Eu fiz os dois Graças a Deus Eu fiz o Paris-Dakar Há muito tempo atrás Quando era Paris-Dakar mesmo É o Paris-Dakar Que saia de Paris Atravessava lá Passava a Mauritânia Você sabe por que foi Sai no Marrocos E no Marrocos Você sabe por que foi cancelado? Porque quando você passava Na Mauritânia As tribos Assaltavam os carros Era bala Pra todo lado Pau comia Aí os caras ficaram com medo Quer dizer Fora os acidentes Que todo ano É O rally O rally dos Sertões Nasceu de uma prova Que Já saiu até de Salvador Eu sei Porque eu participei Que chamava-se O rally Que é um nome até Muito mais bonito Do que Sertões Chamava-se Rota do Sol Isso mesmo Tá Isso mesmo Que o rally saia Saia de Salvador Até Fortaleza A gente atravessava O Raso da Catarina Exatamente Ia pro Juazeiro ali por dentro Saiia pelo Piauí Você fez assim ali? Sim Subia E aí descia pra Fortaleza O Paulo Não era um bicho Tá Tanto que o Raso da Catarina Quem não sabe Que é um deserto Dentro do Sertão Da região de Paulo Afonso É controlado pelo Exército É Eu sei E a primeira vez Nós contornamos Através da postiação Né A gente sai lá em Chique-Chique Se eu não me engano É isso mesmo Pra não se perder Mas a segunda A segunda vez que você viu o rally Nós cortamos ele em diagonal Aí passamos por dentro do Raso mesmo E tinha um neutralizado Pra gente descansar Só sair de manhã Agora Não tinha água A água que você levava A gente vê uma pergunta agora Esse era o rally original Depois passou a se chamar Rally dos Sertões Chamava-se Rota do Sol Vem agora uma pergunta Que é o nome Essa pergunta Diogo Pitombo É o seguinte Na verdade São duas notícias O recall da Ford Afeta Nove Deve ser O recall da Ford Afeta mais de nove mil EcoSport K E K Mais 2017 Os modelos Podem apresentar Defeito No fecho De todos os cintos De segurança Esse é o primeiro recall E o segundo recall Faz A Renault Faz um grande recall De 24.800 carros Por falha Em fixação De parafusos Envolve Sandero Logan Duster E Oroch A pergunta Fica para os dois Diego E Ailson Como é que fica O consumidor E se ele Acabar de tirar O carro Do consórcio Vai ficar Com o carro Danificado Bom Eu vou primeiro Falar de uma forma Genérica Independente de ser Consórcio Ou qualquer tipo De aquisição O recall É que na verdade É um chamamento Se ele traduzir O pedaleta É um chamamento Que é uma convocação Do fornecedor No caso dos carros As montadoras Ela tem que ser feita Via Uma publicidade Ampla Rádio TV Jornais Para informar Que um devido produto Ele coloca Em potencial Risco A segurança Ou a saúde Do consumidor Então Ele tem que Amplamente Divulgar Que o carro Está sendo O veículo Está sendo convocado Para fazer o recall E explicando por que E qual é o procedimento A se fazer As dúvidas Mais recorrentes Nesse sentido Às vezes O consumidor Pergunta Se por acaso Se ele não fizer O recall E o carro Acontecer Um tipo De um incidente Quem é responsabilizado O fornecedor Ou o consumidor Quando se comprova Quando a montadora Comprova Que ela publicou Devidamente Esse chamamento A convocação Para o recall E o consumidor Por uma negligência Não quis fazer Ou disse Eu não quero Simplesmente Não vou fazer Não quero Perder meu tempo Levando meu carro Lá Ele pode ser Responsabilizado Infelizmente Porque A montadora Fez tudo Para arcar Com o problema Que ela causou Mas ela Amplamente Divulgou isso Então No caso A recomendação Que se dá É que Obviamente Esse recall Ele é gratuito Não pode ser cobrado Nenhum tipo De taxa Ao consumidor Já que quem causou O problema É o fornecedor Certo E ele não tem Prazo de validade Você não tem Um prazo específico Ah o recall Saiu hoje Eu tenho 30 dias Para fazer Você não tem Um prazo específico A recomendação Que nós damos Por uma questão De segurança A sua integridade É que você Faça o quanto antes Já que Aquele problema Pode causar Um risco A sua integridade Agora Entendeu Pera aí Você entendeu Se não entendeu Agora é a hora Para você começar Ele está aqui E está nos ajudando A tirar as dúvidas Agora meu amigo Ailson Vai lá Perfeito Se esse veículo Foi adquirido Através do consórcio Ou de um financiamento Direto com O CDC Ou foi pago A vista Leasing Qualquer que for O sistema De pagamento Na compra Desse veículo Não tem Nenhuma ligação Com o produto Adquirido É a fábrica É quem fabricou É quem é responsável Nós somos Fomos apenas O agente financeiro Que proporcionou A aquisição Desse veículo Ao nosso cliente Então não temos Nenhum tipo De responsabilidade Com o produto Que ele comprou Pois nós não Fabricamos ele É a fábrica Junto com sua Rede de concessionárias É que tem a responsabilidade Com o produto Que eles fabricaram Nós apenas Emprestamos o dinheiro Viabilizamos o crédito Para a compra do produto E outra coisa O Recall Ele é feito É informado Em toda a rede De comunicação De rádio Televisão Jornal Internet Exatamente Para que o consumidor Vá à concessionária Faça gratuitamente O que foi estabelecido Pelo Recall Para que o carro dele Não seja danificado Mas Pedro No programa Retrasado Nós levantamos Esse assunto Porque tem Muita gente Que não faz Não comparece Até por falta de informação Não É falta de responsabilidade Aí cabe A montadora Ela tem seis meses Ela põe o recal Seis meses Seis meses depois Quem compareceu Foi feito o serviço Passou um dia depois A montadora não faz mais Teve caso aqui Que eu citei De uma montadora E ela estendeu o recal O recal ficou um ano Nem 10% compareceram Então isso aí A responsabilidade É do 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 carro Eu comprei o carro Entenda Pedro Eu comprei o carro Em 2010 Pedro Entenda o que eu digo você Pedro Eu comprei o carro em 2010 Peraí Alguma coisa Claro que sim Veja só É uma observação importante Você está com o carro Três anos E o cara está esperando você Chegar na montadora Concessionária E consertar o carro Ele tem a obrigação Infelizmente ele tem a obrigação Deixa eu te falar Ele tem Ele tem Seis meses Eu passei por isso Vamos lá A primeira questão é Quando ele não é informado Porque ele não teve acesso A informação Ou quando a montadora Negligencia Por que negligencia? Porque as vezes Um consumidor potencial De internet Não é o mesmo de TV Então se veicula-se Em todas elas Perfeita Pronto Aí você chegou No ponto Que eu ia tocar Alguns casos Alguns relatos De o consumidor Às vezes ter se mudado Alguns casos Em que a montadora Não consegue informar Por escrito Como deve E ela se justifica Que ela publicou Ainda mandando a carta Ela tem que se fazer Pelas vias de comunicação Inclusive informar O Ministério Público Vamos lá Se ele fez isso O cliente recebeu a carta E ele não faz Ele não vai levar o carro Para o Rical É diferente do fato De ele mostrar Que ele não foi informado Se ele não foi informado A partir do momento Que ele toma ciência Desse Rical Ele tem que se dirigir À concessionária À montadora Quem quer que seja Tem que recebê-lo Receber o veículo E resolver o problema A lei não permite Que você pague Por um erro Que não é seu Então Se o erro é da montadora Ela reconhece esse erro Ela não pode chegar E estabelecer um prazo De seis meses Esse prazo é abusivo Se você depois de seis meses Quiser levar o seu carro lá Você tem o direito Porque você não causou Aquele prejuízo E o objetivo maior do Rical É evitar que seja causado Um dano à sua saúde À sua integridade física Então Passou seis meses E um dia a montadora Se limita a receber o seu carro Porque já passou o prazo De seis meses dela Você vai ter que procurar Os seus direitos Não vou longe não Eu comprei uma da FIT 2010 Não comprei na mão de terceiro Terceiro, quarto dono Fui fazer um outro serviço Da concessionária Chegou lá Estava aberto o Rical Fiz 0, 0, 800 Não cobraram nada nisso Quatro, cinco anos depois Perfeitamente Não tem prazo Não tem prazo A gente manda a carta Tá A carta Por isso quando você compra Um carro zero quilômetro É feito na concessionária Isso é mundial Um troço chamado Aviso de venda Porque a partir do aviso de venda Se abre a garantia do carro O carro já passa a ter a garantia ali E os dados do cliente A montadora Inclusive mandou uma carta De avaliação Pra todo mundo Tá E se você se mudar E você Manda o seu carro For a concessionária Ou até você comprar uma peça Onde muitas vezes Algumas peças O balconista Pede o número Do chassi do veículo Quando ele digitar Vai aparecer lá Uma observação Se ele participa De um recal E se foi feito ou não Aí o cara avisa O senhor tem um recal aberto Às vezes o carro Não é nem mais o cara Agora Também a montadora Não pode ficar A vida inteira Esperando o cara Mas quando aparece Ela faz Quando aparece e faz Mas também não pode Mas eu já vi casos aqui De mais de um ano E não aparece Deixa eu me dar uma pergunta Aqui ao Luiz Se é carro Luiz No emplacamento de um carro Por opção Por costado Eu tenho uma questão De numerologia Eu posso escolher A placa do meu veículo Hoje é possível sim Beto Estar escolhendo A placa do veículo É uma opção Que antes não tinha E hoje já é disponibilizado Paga-se alguma coisa A mais por isso Paga-se Tem uma taxa específica É próximo de R$ 800 Para poder escolher a placa E você pode estar Selecionando O número Letra em número Ou só letra Ou só número Geralmente Geralmente é só número A letra É um padrão sequencial E se escolhe o número Se você tem a preferência Dentro do range Disponível Você pode escolher a placa Sim É um privilégio Paga um pouquinho a mais Mas vale a pena Ter essa numerologia Junto com o seu veículo Olha, como estamos chegando Na reta final do programa Você que não assistiu Você que não pôde Acompanhar na TV Aqui no rádio Ou TV Auto Você vai acessar o site www.tvautoweb.com.br www.tvautoweb.com.br Você tem tudo do programa Tanto da TV Quanto aqui do nosso Programa aqui ao vivo E também você pode Durante semana Mandar seu e-mail para a gente www.tvautobahia.com Mande dúvidas Críticas Sugestões Estamos aqui para atender você Afinal de contas Aqui é a voz do seu carro Esse negócio de placa No Paraná Eu não me lembro o ano Mas teve um ano Que uma sequência de letras Saia como ACM E muita gente aqui Comprou carro no Paraná E depois transferiu o carro Para Salvador Para ter a placa ACM Como em São Paulo Teve uma série de placas Que era BMW E muita gente foi lá Comprar o 325 Que na época Foi o maior sucesso mundial Comprava o BMW em São Paulo E placava em São Paulo Na concessionária Regina Exato Que era distribuidora Exato E trazia para quem E aí transferia para Salvador Você não tem como mexer na letra Você mexe no número Você escolhe o número Na tabela lá E hoje tu reja Esse reino Não é mais disponível Dá memória E boa memória A pergunta é o seguinte Para Ilson Lino Nós estamos chegando No final do programa Infelizmente Nós estamos chegando No final do programa E eu que tinha medo De fazer esse programa Por causa das duas horas Mas é isso mesmo A gente vai aprendendo É bom quando está Cheio de Estou dizendo Eu estou no Butantan Só tem cobra Cobra da Bem criada Bem criada Não venenosa Não Com o melhor veneno do mundo Rapaz Porque é do conhecimento Porque aí O veneno que liberta Conhecimento é a liberdade Eu ouvi uma ótima De Mário Quintana O próximo programa Eu vou falar As mentiras Que contam para nós E Mário Quintana Ele tem uma frase ótima Mentira é a verdade Que se esqueceu De acontecer É a verdade É a verdade No mundo do automóvel Isso é muito comum Mas a pergunta aí O senhor é o seguinte Eu comprei uma moto Eu entrei no consórcio Para adquirir uma moto Mas lá para as tantas Eu resolvi comprar um carro Como é que eu faço amigo Paulinho Algumas administradoras Liberam O crédito Referente A moto Que é o bem De referência do consórcio Para comprar um automóvel Mas ela não é obrigada Porque não é bem Da mesma espécie Tá certo Então Os indexadores São diferentes Uma série de coisas Se ele fez para moto Normalmente Ele tem que faturar a moto Algumas administradoras Você tem que fazer Outro processo Não Se ele fez um consórcio De moto Ele tem que tirar uma moto Algumas administradoras Após a contemplação Sim Por livre Por liberdade Por vontade Por querer atender o cliente Já que o produto Que ele está fazendo a opção Que é um carro Também é alienável Portanto Há uma segurança Para a administradora Eu não vejo nenhum problema Algumas Fala que não vai entregar Porque não é bem Da mesma espécie E não entrega Como por exemplo Cidadão faz o consórcio De um automóvel E depois quer comprar um imóvel Não é bem da mesma espécie Os indexadores São diferentes O contrato é diferente Então não há Essa possibilidade De liberar um carro Para um imóvel E vice-versa Mas de uma moto Para um carro Há tranquilidade sim A administradora Normalmente libera Acabou de estar quitado Com o consórcio Você pega seu dinheiro Como você quiser Se quitar É o dinheiro Você compra o que quiser Só não compra o amor Só não compra o amor Aproveitou no polio Agora o Merchan Estamos já na reta final Aqui Alguns informes Da Transalvador Só para você Que tem noção Como foi esse ano No carnaval Foram 645 veículos Notificados Por trafegarem Na via exclusiva De ônibus e táxi Na Centenário Ganharam 7 pontos Do seu prontuário E vão pagar 293 reais Cada multa 603 veículos Foram removidos Para o pátio Da Transalvador 603 Estacionamento irregular Por incrível que pareça O ano passado Foi o dobro Esse ano 50% A menos Tomaram vergonha Não, não Tá doendo no bolso É E graças a Deus Até mesmo Infelizmente também 303 motoristas Passaram pela blitz De alcoolemia E foram contemplados Então carnaval Esse é o resultado Agora Tá na hora Do seu Merchan Do Auto Shopping É com você Merchan Meu amigo tesoura Vai trocar Ou comprar Um veículo usado Para sua segurança Historia Pois é Paulinho Mais um programa Chegando na reta final Com muitas novidades Paulinho Você conseguiu Informação secreta Ou sigilosa O furo de reportagens Foi da Toyota Foi da Honda Paulinho Para 2017 Não, não, não É que vai ter O lançamento Do novo Corolla Vai ser agora O novo Corolla Vai ser lançado Esse mês No final do mês No dia 17 Na verdade No meio do mês 17 e 18 Vai ser feito Vai ser feito O lançamento Para nós Da imprensa E logo depois Ele vai estar Disponível O pessoal da Toyota Que esteve na Feijoada E patrocinadores Da Feijoada Eles disseram que O carro Está com bastante Está com bastante inovação É que os japoneses De uma forma geral Eles estão muito seguros Eles não Primeiro que eles mudam De 4 em 4 anos Só Não adianta dar pressa Porque eles não mudam De 4 em 4 anos No caso da Honda Eles foram Extremamente Como é que se diz Até violentos Em termos da Eles levaram 2 anos e meio Mas fizeram Uma modificação Brutal Então no caso da Toyota Dizem que está Muito bonito O carro Eu não vi ainda Mas assim que a gente Rádio alto Vem também Já que a gente está aqui No programa Esse é o melhor programa De automóvel em Salvador O resto Para aprender Até trabalhar Não é que ele tem Me ouvindo Vem aí A nova Frontier Com motor 2.3 diesel Biturbo 190 HP Esse carro É que serve de base Para a Mercedes Da linha X Que é a picape da Mercedes Que vai ser lançada agora Em Genebra E para a da Renault A Atacama Se eu não me engano Você vai patiçar Mais aí no mercado Esse é o mesmo A plataforma Vai ser as 3 picape A nova Frontier Que ele vai Ele vai para o lançamento A Atacama da Renault E a X da Mercedes Vamos lá no Merchan? Vamos lá Vamos lá na saideira Todo mundo é o preso eleto De ofertas é repleto Em serviços é completo Predileto Reflego completo Auto Shopping Itapuã A gente sabe que é o maior Mais de 1.100 mil novos O melhor com certeza As melhores empresas Referência, qualidade e garantia Auto Shopping Itapuã Maior O melhor com o melhor Em cima e novos da Bahia Paulo Brandão Paulo Brandão Um abraço Vamos falar de Nasca A categoria A maior categoria da equipe Que ninguém fala Nenhum programa fala Só a gente Com maior pontuação São 40 corridas por ano 40 GP Esse é o Pedro Marquezinho Tá você pagando aí? Valeu meu irmão Muito bom Muito bom começar O programa após o carnaval A festa continua Sábado que vem E tem muito mais Rádio Alto pra vocês Um abraço galera Tesoura com você agora Obrigado Valeu meu irmão Quando bebe Ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha tem o juízo Quando bebe Fica louco Quando bebe Ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Paga a garrafa De risca a Santinha Paga a garrafa De tequila a Santinha Já acabou a bebida a Santinha Paga a garrafa De risca a Santinha Fazer rapa De ca 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 Santinha De ca Santinha